Ih, mas peguei! Cadê o salato? Perfobando! Peguei, falei! Pegar mais uma! Pegar mais uma! Deixa a pega! Deixa a pega! Ih, rapaz! Pera, se não deixa o miss... Tá com medo, tá com medo! Ai, ai... Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo não! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo também! Bem bela! Ai, bem bela! Vamos tirar! Vamos tirar! Vamos tirar! Tineee! Que geloso!